Olá, aqui quer falar o Gui, seja bem-vindo ao canal Romênica 1 e voltamos com Vanillopolis, a nossa cidade vanila aqui que eu construo sem a ajuda de mods, mas que eu uso alguns mods gráficos pra deixar o jogo mais bonito e interessante pra você assistir. E olha só o campus universitário, mano, que foi construído aqui no último episódio e ele tava sem nome, só que nesse episódio aqui nós vamos sortear um nome aqui pra essa faculdade aqui, o campus na verdade, a gente vai ter várias faculdades aqui nessa área aqui, mas por enquanto a gente só tem essa ala de estudantes aqui e essa faculdade aqui, uma academia de polícia, porque a gente vai ter que desbloquear os outros prédios aqui. E essa área aqui é a área dos alojamentos, onde os nossos alunos ficam alojados aqui pra concluir aqui a faculdade, né, como se fosse uma mini cidadezinha aqui, parece até aquela cidadezinha soviética, né, esses prédiozinhos assim de lado assim, ó. E sabe o que a gente vai fazer nesse episódio? Olha só o que a gente tem aqui nessa interseção aqui da entrada da cidade. Esse problema aqui, ele pode ser resolvido de outras formas, mas o que eu vou fazer nesse episódio é tá dando uma atualizada aqui nas infraestruturas rodoviárias da cidade. A minha ideia é fazer uma nova interseção aqui, porque eu acho que essa interseção aqui não ficou muito boa, eu vou fazer uma melhor, mais organizadinha, né, com uma rotatória também, só que mais bonitinha. E já vou preparar o terreno, ó, pra eu empuxar a cidade pra essa área aqui, onde tem essa prainha aqui, ó. Posso colocar algumas coisas turísticas aqui, mas vou precisar de, obviamente, uma interseção de passagem aqui pra gente tá utilizando essa parte aqui da área que é ao lado da fazenda. E também já vou começar a preparar aqui essa área industrial, que tá toda desorganizada, que eu deixei bagunçada de propósito, né, porque eu precisava de demanda residencial, então eu expandi tudo aqui a demanda industrial, construí um monte de indústria pra aumentar a demanda residencial. Mas como eu já cumpri aqui as minhas metas, né, de expansão aqui da cidade, consegui desbloquear os trens, que era o que eu queria, eu vou destruir todas essas indústrias e vou utilizar as indústrias da DLC, indústrias que são maiores e mais realistas pra gente tá organizando isso aqui melhor. Mas antes da gente começar as nossas obras, vamos aqui nomear a nossa faculdade, mano, porque a gente já tem um sorteado. E o sorteado foi o Rafael Molina, que deu o nome aqui de Univan, Universidade de Vanilópolis para o nosso campus. Então bora lá, vou botar aqui o nome de Univan, mas eu vou deixar só Campus Univan, porque se for colocar o nome completo vai ficar muito grande, ele fica meio aqui em cima, aí vai ficar muito poluído, né, se você botar um nome muito grande aqui, ó, quando a gente vai olhando de cima, só vai ver um nome gigantesco aqui, cobrindo toda essa área aqui. Então Campus Univan já dá pra entender que é Campus Universidade Vanilópolis. E agora bora lá pro nosso time-lapse pra gente fazer essas obras aqui necessárias pra tá resolvendo alguns probleminhas aqui, não é mesmo? Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ativa o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos aqui dessa série. Porque se você não estiver inscrito e não tiver as notificações ativadas, o YouTube simplesmente não vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve aí e também deixa aquele like pra tá ajudando esse vídeo a ser recomendado pra mais pessoas, assim você me ajuda e eu te ajudo trazendo mais vídeo aqui com mais entretenimento pra você. Agora bora lá pro time-lapse. Pra começar aqui as nossas obras, primeiro vou tirar toda a nossa área industrial genérica aqui, vou desonear e destruir essas ruas que eu tinha feito aqui inicialmente pros nossos complexos antigos, né? Quem assistiu o primeiro episódio sabe que aqui eu tinha feito uns complexos bem organizados, mas depois eu desorganizei tudo, né? Pensei mais na expansão ali pra aumentar as demandas, mas agora a gente vai corrigir isso porque agora eu vou fazer uma área planejada industrial aqui com as indústrias da DLC Indústrias. Mas pra essas reformas eu precisava ter uma infraestrutura de estradas aqui mais organizadas, né? Por isso que eu destruí aqui toda essa área da rodovia aqui da frente, porque eu vou reconstruir essa rodovia e a interseção de entrada pra cidade aqui pra ficar mais organizada, mais bonitinha, né? Dar uma melhorada. E também vou melhorar aqui a ferrovia. Vou estar diminuindo o nível dessa ferrovia um pouco e aumentando o nível das estradas pra fazer um tipo de viaduto aqui que passa por cima da ferrovia. Dessa forma a gente evita qualquer tipo de interrupção aqui quando o tráfego estiver pesado, né? Porque aqui a gente vai ter vários caminhões transitando aqui, não é uma boa ideia a gente ter uma interrupção desse tipo aqui. E eu organizei aqui a nossa área industrial da mesma forma que eu tinha organizado inicialmente, né? Organizei em grandes complexos, separando as estradas da indústria da nossa via principal. Então pra via principal eu deixei essa estrada padrão aqui do jogo mesmo, que é essa aqui, menorzinha, né? Que geralmente a gente usa nas ruas, que ela é de 40 km por hora. E pros complexos industriais eu utilizei as estradas industriais da DLC Indústrias. Assim a gente consegue distinguir, né? O que que é aqui o complexo e o que que é as vias públicas, né? Então essas vias industriais elas são como vias privadas ou vias mesmo locais ali do complexo industrial. Esse complexo industrial é como se fosse uma indústria privada, ou privada não, na verdade pública, né? Estatal. Porque a gente pode configurar essas grandes indústrias, né? A gente pode organizar elas do jeito que quiser, colocar ali armazéns pra modificar assim a logística, né? Pra meio que forçar um comportamento. A gente pode modificar também a taxa de produção, a cadeia produtiva. Então elas são empresas estatais que os lucros vêm tudo pra cidade, pra gente. Então aqui a gente pode controlar ela melhor do que uma empresa privada, né? Que seriam aquelas indústrias genéricas que você simplesmente zoneia ali e elas crescem do jeito que querem, né? Aleatoriamente. Então eu gosto dessas fábricas porque eu tenho um controle melhor pra tá organizando elas, pra tá posicionando nos locais certos. Então eu sei que daqui a um tempo isso não vai mudar. Ela não vai ter mudado de modelo pra um modelo aleatório que vai atrapalhar um pouco. Ou vai atrapalhar a estética ou vai atrapalhar a organização da cidade. Então por isso que eu fiz essa troca. Mas uma coisa que mais me incomoda mesmo na indústria genérica é a estética desses edifícios Vanilla aqui. Não sei, eu não acho que fica muito legal, muito realista. São prédios muito pequenos e também não são muito bem feitos, digamos assim. Mas pros padrões da época. Era legal porque o jogo tinha acabado de ser lançado, né? Mas eu achei que eles poderiam ter atualizado um pouco esses modelos. Com o tempo eles foram lançando outras DLCs, né? Que foram adicionando modelos melhores. Mas na minha opinião os melhores modelos são da DLC Indústrias. Que são modelos grandes, né? Lembra muito aqueles complexos industriais do mundo real. São grandes e você tem o controle de estar posicionando ali direitinho. Onde você quer que tenha armazéns para ali ser armazenados produtos, né? Que serão distribuídos depois ou para a cidade ou para outras indústrias. Então essa parte de criar a logística eu acho maneiro. Porque aí fica um pouco mais planejado e previsível, né? De como o tráfego vai se comportar principalmente. E um dos grandes problemas do jogo é o tráfego. É difícil gerenciar o tráfego, né? Não é impossível você fazer isso sem mods. Você consegue fazer isso com mods, sim. Mas você tem que ter um planejamento. Tem que organizar. Isso geralmente demanda um pouco de tempo, né? Para você planejar, pensar um pouco ali de como é que vai ficar. E você ir fazendo o teste. Geralmente as pessoas não tem muita paciência de fazer isso. Então o jeito mais fácil é utilizar mods, né? Como o Traffic Management ou outros mesmo que te ajudam ali a meio que forçar um comportamento do trânsito. Mas é possível fazer isso sem mods e eu vou tentar fazer isso sem mods. Que a proposta dessa série é construir e administrar sem a ajuda de mods. O máximo que a gente utiliza aqui são mods gráficos para deixar os gráficos mais atuais, mais bonitos, né? A cidade fica mais realista, as cores mais bonitas e etc. Mas eu vou tentar dar uma melhorada no trânsito aqui sem mods. E se a gente tiver algum problema eu vou tentar criar soluções sem a gente precisar estar instalando nada adicional. Só com o jogo base e as DLCs, né? As DLCs são importantes porque elas adicionam novas jogabilidades. Adicionam novos edifícios ali com novas funcionalidades que podem ajudar a gente na administração e construção da cidade. Então isso é o que eu tô fazendo aqui, utilizando os próprios recursos das DLCs e do jogo. Que é o que você tem quando você joga, por exemplo, no console, né? No console você não tem o luxo dos mods. Você só tem ali o jogo e se você comprar tem as DLCs. Então esse é um dos motivos também de eu não utilizar mods nessa série. Eu quero que as pessoas que jogam no console ou mesmo em outras plataformas que não é tão fácil assim estar colocando mods. Quero que eles vejam que é possível sim construir uma cidade bacaninha sem a utilização desses mods. E aí com esses vídeos eles vão poder se inspirar e ter ideias e ver métodos que podem estar ajudando eles ali na construção da cidade deles. Então isso é muito legal. E agora o que eu tô fazendo é usando das ferramentas de paisagismo bastante aqui, né? Pra terraformar essa parte. Pra gente ter aqui as nossas interseções aqui na entrada da cidade, né? E eu também vou fazer interseções aqui nessa área mais industrial aqui da mina e da fazenda. Essa interseção da entrada da cidade, ela passa por baixo da rodovia, né? A rodovia meio que sobe um viaduto. E eu vou fazer uma outra interseção aqui na área industrial. Mas por enquanto eu não vou conectar diretamente na rodovia. Eu vou deixar aqui só por cima mesmo. Pra caso eu veja necessidade, aí sim eu vou conectar aqui na zona industrial, né? Vou fazer uma conexão direta da rodovia pra zona industrial. Mas aqui, essa interseção da zona industrial, ela vai passar por cima da rodovia. Ao contrário da entrada da cidade, né? Que passa por baixo da rodovia. E eu vou tá planejando aqui, já deixando organizado uma área. E eu vou tá construindo aqui do outro lado dessa rodovia aqui, que vai ser uma área turística. Tem até uma área aqui com areias, né? Que lembra um pouco uma prainha. Na verdade é uma praia, né? Porque isso aqui não é um rio que passa aqui do lado. Isso aqui faz parte do mar. Mas que tem umas ilhas grandes aqui que dá essa impressão de rio. Mas é o mar mesmo. Então é como se fosse uma prainha de água salgada que eu vou tá fazendo algumas coisas ali turísticas, né? A gente já recebe muitos turistas aqui na cidade, tá? A gente já tem muitos turistas chegando devido os edifícios da DLC Park Life, que eu coloquei. Construir parques e praças aqui na cidade. Eles atraem muitos turistas. E também tem a área do campus agora, né? A grande arena esportiva, quando tem evento, ela atrai muitos turistas. E os bondinhos vão levando de carrada. Os trens também que eu construí aqui, a ferrovia, na verdade a estação ferroviária, né? De passageiros. Elas é o que mais traz esses passageiros. Porque sempre que vem chegando o trem, aquele monte de gente que sai ali dos trens. Uma parte são moradores, sim, que estão chegando novos na cidade. Mas como a gente não tá expandindo a cidade agora, né? Então a maioria mesmo, a grande maioria, são turistas vindo aqui. Consumir produtos na cidade, fazer compras nos mercados, visitar as áreas de parques, visitar também quando tem eventos lá no campus. Então a gente já tem muitos turistas. E ter um local pra esses turistas, né? Uma área turística, mesmo com especialização pra atender esses turistas, vai aumentar muito mais os lucros que a gente já tem aqui dos turistas. Que já é uma parte muito importante da economia da cidade. A gente já ganha muito dinheiro com esses turistas. Então a gente tem uma área especializada pra isso. A gente vai dobrar, triplicar, ganhar muito mais dinheiro com os turistas. Então por isso que eu tô fazendo essas interseções. E além de conectarem a cidade à rodovia, também levam a cidade pro outro lado aqui da rodovia, né? Os veículos pro outro lado. E vai tá utilizando essa via aqui pra chegar nessa área turística. Eu ainda não pensei o que que eu vou fazer. Isso aí vai ser em outro episódio. Mas eu já deixei preparado ali o terreno pra quando a gente precisar. Nessa interseção da entrada da cidade, eu tinha uma rotatória. E eu vou fazer novamente uma rotatória. Só que é uma rotatória menor, mais compacta. E que ela é ligada diretamente aqui nessa interseção. Ela faz parte dessa interseção. Já a outra que eu vou fazer ali perto da indústria. Ela não vai ter uma rotatória. Ela vai ter uma conexão direta. E ali eu prevejo que o que vai mais entrar ali são veículos industriais, né? Mas nada aqui que eu tô fazendo é imutável, né? Eu não tô fazendo aqui definitivamente. Se a gente tiver algum problema, eu vou ter que corrigir. Vou ter que mudar o esquema. E tudo aqui na base de testes. Quem já é inscrito antigo do canal sabe que a maioria das minhas séries, na verdade quase todas elas, desde o princípio, eu fazia com mods. Então, eu sei muito construir cidades com mods. Eu tô acostumado com as ferramentas de mods. Mas eu não tô muito acostumado com as ferramentas e o comportamento do jogo Vanilla. Então, nessa série aqui eu tô aprendendo bastante. E conforme eu vou enfrentando problemas, eu vou tentando criar soluções pra esses problemas sem a utilização de mods. Então, nada que eu tô fazendo aqui é imutável. Se tiver algum problema, se não der certo, eu vou mudar o esquema. Tentar otimizar. Então, por isso que eu falo que nada aqui é permanente. A gente pode mudar completamente o esquema e que eu tô fazendo testes. Então, se essa interseção aqui não ficar boa, eu vou dar uma mudada nela. Por isso que eu já deixei uma área aqui limpa, espaçosa em torno aqui pra caso eu precise eu fazer essas mudanças. Então, nada tá completo ainda. Ainda falta muita coisa aqui pra essa área industrial ficar pronta. Vou ver como que o tráfego se comporta. Obviamente vai vir menos veículos agora porque a gente só tem dois complexos ali, duas fábricas, né? Uma fábrica de limonada e eu vou fazer uma padaria também. Só que a padaria, por enquanto, não vai ser funcional porque a padaria precisa de farinha e a gente ainda não produz farinha. Isso eu vou fazer em um próximo episódio. E aí, conforme o comportamento dos veículos aí, nessas mudanças, eu vou avaliar se eu preciso fazer alguma alteração. Mas eu acho que só isso vai ser o suficiente. Porque a gente aqui na cidade só tem mais entrada agora de veículos industriais, já que a gente tem os trens, né? E eu pretendo trazer em breve novos tipos de transportes. Porque quanto mais transportes você tem, uma grande variedade de transportes públicos e de carga, menos veículos são gerados pra cidade, né? Pela rodovia aqui, porque eles têm outras opções. Então, se você tem trens de passageiros indo pra cidade, já é menos veículo de passageiros ali pela rodovia. Se você tem trens de carga conectados na cidade, então é menos caminhões utilizando a rodovia, né? Os caminhões vão estar utilizando ali os trens de carga pra estar fazendo esse escoamento da produção, né? Então, o trem vai vir, vai deixar um monte de caminhão ali pra levar os produtos pra onde precisa. E os caminhões que são gerados pelas fábricas aqui da cidade vão levar os produtos lá pra estação de carga, pros trens levarem e exportarem. Então, já é uma diminuição de veículos utilizando essas interseções. Então, se tiver muito tráfego entrando ali na cidade, a gente pode criar essas soluções, né? Aumentar aqui a variedade de transportes pra cidade pra dar uma diminuída. E eu pretendo fazer isso. E tem outras opções também que a gente pode estar utilizando pra diminuir o tráfego dentro da cidade, né? Temos transporte por helicópteros, por balões, na verdade, dirigíveis, né? Temos os bondinhos que já estão implantados em parte da cidade. Ônibus também de linhas circulares ali que levam os passageiros pela cidade. Teleféricos, mas que eu acho que a gente não vai utilizar muito. Talvez só pra transporte aqui nessa montanha que a gente tem. Já temos os táxis também. Tem o trolebus, que são os ônibus eletrificados, mas que não tem muita diferença trolebus e ônibus, assim. É mais como se fosse um modelo mesmo pra diversificar, assim, os modelos. E com a DLC dos veículos, né? Que foi lançada recentemente aqui, eu tenho aqui. A gente tem uma variedade maior de veículos pra estar utilizando nessas linhas. A gente tem mais trens aqui, a gente tem mais ônibus também. Uns ônibus com capacidades maiores, ônibus articulados, né? Pra gente poder estar utilizando que consegue levar muito mais passageiros aqui. E a DLC dos aeroportos também, que tem vários aviões. Tem os aviões pequenos, aviões grandes, que ajuda bastante a diminuir o tráfego de veículos nas rodovias. De veículos que chegam na cidade utilizando as rodovias. Eles têm outras opções, eles podem chegar pelo ar, pelo mar, pelos trens. E assim não fica aquele monte de carro engarrafado na entrada da cidade. Você pode construir uma linha de trens, né? Conectando com ali os bondinhos, com os ônibus, com o aeroporto. E assim você consegue ter uma fluidez melhor dos tráfegos. São soluções que você pode estar utilizando aí pra diminuir esse monte de carro engarrafando a entrada da sua cidade. E eu vou ter que fazer isso. A gente já tem que fazer isso, que a gente já tá começando a enfrentar esses problemas na cidade. Principalmente porque eu já desbloqueei os prédios de alta densidade. Eu já vou começar a zonear algumas áreas aqui com prédios de alta densidade. E vai aumentar ainda mais o trânsito da cidade. E também, quando você tem esses prédios, você já tem que ter transporte público ali, ônibus e tudo mais. Porque as pessoas que moram em prédios, elas têm essa opção maior por transportes públicos do que por veículos. Então você já precisa ter uma rede de ônibus ali, uma linha de ônibus, né? Circular pela cidade, bondinhos e tudo mais pra atender essas pessoas que vão viver nos prédios. Mas enfim, voltando aqui pras obras, eu já terminei aqui esse complexo industrial da fábrica de limonadas. Já fiz também o complexo ali da padaria. E agora eu tô decorando com vegetação pra deixar essa área mais natural. Essa área aqui onde a gente tem a nossa ferrovia. Que é como se fosse... não sei como se chama esses corredores de ferrovias. Não sei se tem um nome pra isso. Eu vou chamar de corredor. Esse corredor da ferrovia aqui, colocando a vegetação pra deixar um pouco mais natural. Principalmente quando a gente tiver com aquela visão em primeira pessoa, passeando pela cidade, né? Que aí sim a gente consegue ver mais detalhes. E aí quando a gente tem esses detalhes abundantes aqui, principalmente de vegetação, fica muito mais realista quando a gente vê naquela perspectiva. Do alto pode não fazer muita diferença, né? Pode não ser muito interessante gastar tanta energia com esses pequenos detalhes. Mas quando você vê de perto, faz muita diferença, né? Fica muito mais legal e interessante. Então eu gosto de gastar um pouco de energia com essas decoraçõezinhas. Principalmente de vegetação. Eu não gosto muito agora... nessa série eu não tô gastando muita energia colocando detalhes, tipo decorações como props. Que eu botava bastante nas minhas séries anteriores, né? Que eram as séries voltadas mesmo pro detalhismo, pra decorações. Essa série aqui, como é mais administração e expansão da cidade, Tô focando mais nas estradas, na organização aqui das vias, das quadras, né? Do layout da cidade. E tô focando mais em decorações do ambiente, né? Decorações com vegetação. Tô utilizando estradas de pedestre bastante pra criar ali padrões de texturas. Tô focando muito detalhes muito minimalistas. Minimalistas não, na verdade, muito minuciosos, né? Pra deixar a cidade ultra mega realista. Tô focando mais nesses detalhes que deixam o ambiente mais natural, né? Um pouco mais realista a estética da cidade. Mas eu tô usando, sim, bastante decorações aqui nessas áreas específicas. Onde eu tô modificando manualmente aqui essas áreas industriais, né? Que eu preciso fazer toda a parte ali da indústria manualmente. As áreas dos parques também, que eu construo, modifico ali modularmente. Agora, áreas da cidade que eu simplesmente zoneio e deixo crescer sozinho, eu não coloco tantos detalhes. Eu deixo mesmo mais vegetação ali nos fundos dos prédios. O que é uma coisa que eu não tenho um controle, né? Do tamanho dos edifícios que vão surgir ali. Que tipo de edifício vai surgir ali. É mais, é zonear. Residência, comércio, indústria e o resto faz sozinho. Então não faz muito sentido eu gastar muita energia decorando. Se pode surgir um prédio ali que vai simplesmente substituir ou ocultar aquelas decorações que eu fiz. Mas essas áreas mais limpas aqui, eu decoro como eu tô fazendo agora nessa rotatória aqui pra deixar ela um pouco mais bonitinha. Tô decorando com vegetações. Mas as nossas obras estão apenas começando porque tem mais coisa pra vir por aí. E terminamos aqui a nossa reforma. Mas ainda não está completo, ok? A gente só fez aqui a mudança aqui na interseção. A mudança também aqui, a reforma na área industrial. Mas ainda falta um bocadinho de coisa aqui ainda. Ainda falta a gente expandir essa nossa área industrial. Que ainda falta edifício aqui, novas indústrias. Mas pra gente colocar mais indústrias aqui, eu preciso construir mais duas indústrias aqui. Uma indústria madeireira, né? Que utiliza aqui as árvores do mapa pra produzir outros tipos de recursos aqui pra gente estar utilizando nas nossas indústrias. E também de petróleo que a gente vai fazer aqui perto do nosso campus Univan. Então, por enquanto, a gente só tem duas fábricas aqui. Essa aqui é uma fábrica de limonada. E olha só como ela é bem melhor do que aquelas fábricas vanilas, né? Essas aqui, ó, são as fábricas vanilas genéricas. Que eu coloquei aqui algumas zoneadas aqui. E olha só o tamanhinho delas comparado a essa fábrica gigantesca aqui de limonada. Essa fábrica aqui é muito mais realista do que aquela outra ali. Então, por isso que eu queria tanto trocar. E mais, a gente pode colocar também aqui, ó, armazéns pra ajudar a logística aqui da nossa área industrial. Que também dá um tchano visual, né? Deixar o visual industrial aqui bem mais realista. A gente pode olhar aqui de pertinho, ó, a fábrica de limonada. Tem aqui, ó, umas garrafas de limonada aqui decorativas. Tem uma área aqui de caminhões também, onde faz aqui, ó, o carregamento, descarregamento. Aqui temos uns galpões, ó, esses que ficam aqui. Umas áreas pra guardar ou recursos, né? Ou mesmo os trucos aqui, as limonadas. Uma área de cargas aqui no fundo também. E aí, aqui eu já coloquei uma área só pra armazenagem de recursos necessários aqui. Aqui a gente pode clicar na fábrica de limonada. Ela usa grãos e vidro pra produzir o produto final aqui, que é a limonada. Que ela vende diretamente pra área comercial aqui da cidade. E aí, a gente precisa ter os grãos e o vidro. Então, aqui a gente tem nesse armazém aqui, ó, um pátio de depósito. Só pra guardar vidro no modo encher aqui. Significa que a gente vai tá trazendo os vidros que a gente produz lá na nossa mina, ó. A gente produz esse vidro aqui. Primeiramente, obviamente, a gente pega o minério, né, daqui do nosso... Esse nosso buracão aqui da nossa mina, seu aberto. Traz o minério pra cá. E aí, parte do minério vem aqui pra produção de metais. E a outra parte vem pra cá, ó, pra produção de vidro. E daqui, vai lá pra nossa fábrica de limonada, pra gente tá produzindo a nossa limonada. Na verdade, também tem uma grande parte aqui, ó, dos metais, do minério, que fica guardado aqui. Ele tanto é exportado pra fora, como ele também é utilizado aqui nessas duas áreas de processamento aqui. E tá lotadaço aqui, ó, mano. Tá 99% aqui da capacidade. Significa que a gente tá produzindo muito mais minério do que a gente tá conseguindo processar. Depois a gente tem que colocar mais um armazenamento aqui. E aí, esse vidro vem direto aqui pra nossa fábrica de limonada, junto com os grãos aqui da fazenda. A gente produz muitos grãos aqui. E aí, esses grãos, junto com o vidro, vem pra cá. O vidro fica armazenado aqui, ó. Nesse estante tinha vidro aqui armazenado, mas já foi pra dentro da nossa fábrica de limonada. E os grãos eu coloquei pra ficar armazenado aqui atrás, ó. Então, aqui temos todos os grãos. Inclusive, tá cheião aqui, ó. 300 toneladas de grãos aqui. E esse outro depósito aqui na frente é o depósito do produto final aqui, pra limonada, né. Caso a gente produza mais limonada do que consiga vender. Mas no caso aqui, a gente tá vendendo tudo. Nada tá sobrando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a taxa de produção pra 150. Que é pra aumentar a produção. Vai consumir mais grãos, vai consumir mais vidro. Mas a gente tem grão e vidro o suficiente. Então, a gente vai ter um aumento aqui no nosso lucro. E aqui do lado, eu coloquei também uma padaria, uma fábricazinha de pães de doce, na verdade, aqui, ó. Que utiliza produtos animais, grãos e farinha. A gente tem os produtos animais, a gente tem os grãos, mas a gente ainda não tem a farinha. Que eu vou ter que colocar a farinha que vai usar grãos pra fazer farinha. Mas a farinha eu só vou colocar quando eu for fazer a estação de carga aqui dos trens. Então, por enquanto, a nossa padaria vai ficar parada. Mas por pouco tempo. Aí aqui a gente tem um pátio, ó, pra armazenagem da farinha, quando a gente estiver produzindo. E aqui pra armazenagem dos grãos. Já os produtos animais vão ter que vir frescos aqui pra padaria. E aí a estratégia que eu tô utilizando é um pouco parecida com aquela estratégia que eu tava utilizando aqui antes da reforma, né. Bem no início da série, né, naqueles primeiros episódios. Eu fiz a organização aqui dessa área industrial. E eu fiz em formatos de complexos, né. Separando as indústrias dessa via principal aqui. Pra não causar engarrafamentos de carros de grande porte, né, de caminhões. Então, aqui eu fiz também, ó, botei as fábricas separadas aqui. Em um complexo, né, separado da via principal. Então, pros veículos poderem vir para cá, eles precisam pegar essa via, sair da via principal. E entrar na via de indústria, que é essa viazinha industrial. Que é completamente separada e exclusiva pra nossa indústria. Então, aqui a gente tem um complexo, onde fica aqui tanto a fábrica, como também os armazéns, os depósitos aqui da logística. E esse aqui, como ele é muito grande, eu coloquei uma entrada aqui, uma saída aqui e outra bem aqui. E também tem uma entradinha aqui na lateral, ó, para os pedestres, pra galera que for trabalhar aqui. A mesma coisa aqui na padaria também. Tem que sair da via principal pra entrar nesse complexozinho aqui. E aqui tem a padaria e também os depósitos aqui e silos de grãos. Também decorei tudo com vegetação, ó, pra ficar bonitinho, bem realista essa área aqui, essa subidinha. Temos aqui a nossa ponte, ó, nosso viaduto que vai subindo aqui, ó, em degrauzinhos até chegar ali. E aí fica uma subida bem natural, ó, a gente quase que nem percebe essa pontezinha aqui. E ela sobe, ó, que tá mais alto do que a nossa fábrica aqui. E aí chega aqui e tem um viadutozinho que passa por cima da nossa ferrovia, ó. Aqui ainda tem a fábrica, ó, tá vendo aqui? A fábrica é mais baixa. E aí chega aqui, temos a nossa ferrovia, ó lá o trem passando. E esse viadutozinho aqui que a gente subiu pra não interromper o fluxo dos trens ou os trens interromper o fluxo dos nossos veículos. Tudo bem decorado com vegetação também, ó, o que eu coloquei aqui pra ficar um pouco mais realista na visão de cima. Nesse outro lado aqui também tem bastante vegetação. E aqui, ó, ali já é a estação ferroviária. A gente pode ver melhor aqui dando um zoomzinho para cima. Olha só, ficou muito legal esse viadutozinho aqui por cima da ferrovia, ó. Bem baixinho, bem compacto, bem realista. Pode ver melhor aqui também, ó, que a indústria aqui, a fábrica, tá no nível mais baixo do que esse viadutozinho. Mas a gente vindo por aqui, ó, tá muito legal, tá muito realista. E aí a gente pode atravessar aqui. E do outro lado ali já tá protegido também com um murozinho de metal aqui, ó, pra não ter problema ninguém entrar ali dentro da área dos trens. E aí aqui é um nível mais alto. Eu deixei aqui uma área mais alta do que essa outra região aqui do outro lado. E aqui eu posso colocar comércios ou indústria, qualquer coisa que vai ficar um nível mais alto do que ali. Porque bem aqui tem uma outra ponte, um outro viaduto, na verdade, né. E por enquanto, esses edifícios aqui de serviço, tava aqui a área de tratamento de esgoto, a área de geração de energia, os esceneradores de lixo. Eles estavam todos aqui. Então por enquanto eu deixei aqui em cima. Mas depois eu vou encontrar um lugar melhor pra colocar eles aqui. E a gente tem esse outro viadutozinho aqui. Só que as decorações só vêm até aqui, ó. Porque essa região aqui, daqui pra lá, eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Mas provavelmente eu vou fazer uma estação de carga por aqui. Então por isso que eu não fiz nada pra cá. Que é pra quando eu for fazer na nossa estação de carga, que vai ser um pouco maior. Vai ser um pouco bem similar a essa estação de passageiro ali, mas voltado pra cargas. Então eu resolvi não construir nada aqui pra mim não ter que construir, destruir depois, né. Essas mudanças eu só fiz aqui na área industrial, porque a área industrial é a área mais caótica da cidade, né. Com relação ao tráfego, porque são muitos caminhões que são gerados na área industrial. Já nessa outra área mais aqui residencial da cidade, né. Eu ainda não fiz essa mudança, mas logo logo eu vou ter que fazer, ó. Porque aqui já tá com um grande fluxo de veículos. Então eu já vou ter que pensar aqui o que eu vou fazer pra resolver esse problema aqui. E aí temos aqui essa nova interseção aqui, uma rotatória mais bonitinha, pequenininha, compacta que eu fiz aqui. Já decorei com as plantinhas, decoraçãozinha bem simples, bem básica. Que aqui eu não quero gastar muita energia decorando essa área, mano, porque tudo pode mudar, né. Dependendo do como for o tráfego aqui, se eu tiver algum problema aqui, eu vou ter que mudar o esquema, dar uma atualizada pra tentar melhorar um pouco aqui o esquema. Mas eu vou fazer isso só se tiver mesmo um grande problema aqui. Aqui a gente não tem um grande problema, a gente tem bastantes veículos utilizando aqui. Mas não tem áreas paradas aqui, tá tudo fluindo bem por enquanto. Então não preciso me preocupar com essa região aqui. E aí eu fiz essa interseçãozinha aqui, ó, que a rodovia passa por cima de um viadotozinho. E aí a nossa avenida continua aqui por baixo, ó, lá pro outro lado. Ainda vou ver o que eu vou fazer por aqui, mas provavelmente vai ser alguma coisa de lazer, porque tem uma prainha aqui bem legal. Então eu precisava ter esse acesso pra essa região aqui de forma fácil. E eu já até passei um outro acesso aqui também da área industrial pra cá, ó. Pra caso eu precisar de mais um acesso aqui à rodovia, diretamente pra área industrial, eu posso puxar aqui, só puxar uma via de acesso pra cá, ó. Ligar aqui, os veículos já vão ter um acesso rápido aqui pra área industrial. E a gente também tem acesso pra essa outra área aqui que eu vou tá construindo aqui futuramente. Eu puxei um aterramento pra cá, ó, expandi essa área aqui da área de terra, né, tirei um pouco da água. Porque eu preciso de terreno aqui pra tá construindo as coisas quando eu for construir aqui, tá? Tava com pouco terreno aqui, então não tinha muito espaço. E aqui eu tirei aqueles retornos que tinham aqui, que eles até atrapalhavam um pouco. E eu fiz uma interseçãozinha aqui bem básica, bem simples mesmo, temporária. Mas que era melhor do que aqueles retornos. E aí eu fiz uma conexão aqui direto, ó, lá pra nossa área industrial. Então esses lixeiros aqui, ao invés de ter que pegar a rodovia, eles podem pegar essa rua aqui. O mesmo veículos que saem aqui da fazenda e da mina, eles podem pegar esse acesso aqui. Ou mesmo a galera que trabalha aqui, né, embora na cidade pode vir pra cá facilmente, pegando essa rua aqui. Só que eu botei uma rua bem lenta, que é essa rua aqui normal de 40 km por hora. Que é pra eles optarem utilizar a rodovia, né? Se for mais rápido pra eles, eles vão estar utilizando a rodovia ao invés dessa estrada aqui, que é mais lenta. E assim não cria tanto engarrafamento nessa estrada aqui, que ela não tem muita capacidade. Se tiver muitos veículos transitando aqui, vai se criar um engarrafamento nesse cruzamento aqui. Então não é bom. Mas o trabalho ainda não está completo, eu ainda preciso mudar algumas coisas. Como eu mostrei, olha só o problemão que tá se formando aqui, ó. Aqui, se viesse um trem agora, provavelmente ele poderia ser atrapalhado aqui, ó. Sorte é que eles param, né, antes do trilho, ó. E aí não atrapalha tanto. Mas, por exemplo, eles estão atravessando agora. E parece que ali, ó, a interseção ali na avenida tá parada. Então isso aqui eu tenho que resolver. Tem vários pontos aqui que eu preciso estar dando otimizada. Mas um ponto que eu não vou ter que mexer tão cedo é essa avenida aqui, ó. Porque com os bondes, melhorou bastante o tráfego de veículos aqui, ó. Os veículos que a gente vê aqui são poucos veículos residenciais. E mais são veículos industriais que vêm abastecer os nossos comércios aqui. E veículos de serviço também, né. Como esse veículo do lixo aqui. Mas as pessoas estão optando por utilizar os bondes aqui. Acaba sendo mais eficiente, né. Mais rápido também. Então o transporte público de massa aqui seria uma boa estratégia pra gente estar utilizando aqui. Pra melhorar um pouco o tráfego nessas outras avenidas aqui. E ruas que ainda continuam um pouco congestionadas. E chegou a hora do sorteio dos nomes na cidade. E os cinco sorteados de hoje são... Sidney Apolônio, Pablo Oliveira, Tauan Kennedy, Giovanni Bartes e Leonardo Freitas. E vamos nomear aqui as novas ruas aqui da área industrial, né. Temos aqui essa ruazinha aqui que faz parte do viaduto. Ela tem o nome de ponte aqui, ó. Ponte Blackwell. Agora vai se chamar Viaduto Sidney Apolônio. Mais uma rua, ruazinha da entrada aqui da fábrica de limonadas. Rua Holly Jones. Que agora se chamará Rua Pablo Oliveira. Continuando aqui na fábrica de limonadas. Temos mais essa ruazinha aqui, ó. Que é a Rua Davis. Que agora se chamará Rua Kawan Kennedy. Aqui em cima temos mais uma Rua Miami aqui, ó. Ruazinha que fica aqui nessa parte dos fundos. E agora se chamará Rua Giovanni Bartes. E pra fechar, temos essa rua aqui da padaria. A Rua Green. Ela pega todo aqui o complexo da padaria. Que agora se chamará Rua Leonardo Freitas. E se você também quiser participar desse sorteio e ter o seu nome eternizado em Vanilópolis. Basta deixar um comentário aí com a palavra Rua, o seu nome e o seu sobrenome. Você pode deixar até 5 comentários pra aumentar a sua chance de ser sorteado aqui. O sorteio é aleatório. Ou seja, não sou eu que escolho, tá? É um aplicativo. E ele só conta os comentários que tem a palavra Rua. Então é muito importante você deixar o comentário com Rua, seu nome e sobrenome. Do jeito que estão esses outros comentários que foram sorteados aí. Agora vamos dar um passeio em primeira pessoa aqui pela cidade. Pra gente ver os detalhes, né? Apreciar as novas obras aqui. E eu gostaria de fazer um pedido novamente. Para quem for novo aqui no canal. Por favor, se inscreva. E ativa o sininho pra você estar recebendo os próximos vídeos aqui do canal. Senão o YouTube não vai te avisar se você não for inscrito e não tiver o sininho ativado. E se você também não deixou um like, tá com o dedão no like aí. Porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Porque aí se eu envia um sinal pra algoritmo que ele vai entender que o vídeo é legal. Ele vai recomendar pra mais pessoas, assim. Novas pessoas vão conhecer o canal, vão se inscrever, ajudar o canal a crescer. E aí eu vou trazer muito mais vídeos pra vocês aqui estarem crescendo. Você me ajuda e eu te ajudo, né? Com mais vídeo, mais entretenimento aqui. Então vamos continuar aqui o nosso passeio. Porque eu vou deixar vocês passeando agora. Vou escolher um carro que está vindo aqui pra nossa nova indústria. Vamos lá em primeira pessoa. Deixar fixado aqui pra gente ver todo o trajeto dele. E aí eu vou tomar um lanche. Porque eu tô cansado dessas obras, mano. Eu sempre fico com fome depois disso. Eu preciso comer. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e falou! Mas o vídeo ainda não acabou. Fique aí com esse passeio legal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau